Eu acho que uma sociedade que não valoriza todas as idades é uma sociedade suicida. Porque quanto mais a gente avança e evolui, inclusive na medicina, mais tempo a gente pode viver. E se você culturalmente não tem uma sociedade que traga, não é amparar, é a beleza disso, é a riqueza disso. Por isso que a escola de samba ensina respeita a velha guarda. Claro, mas é luxo. Uma escola de samba sem velha guarda não tem força.